é bem pessoal a xrp explodiu e arrastou todo mundo cripto para cima de btc até solana passando por avax tudo tá subindo porque o juiz do caso ripple versus sec decidiu a favor da ripple a dona do código-fonte da xrp agora a gente está buscando justamente essa congestão aqui em 060 a gente está agora 0.60 54 chegamos a bater 0.64 a gente simplesmente voou em direção ao centro nervoso dessa congestão a nossa cunha triangular que foi que foi reportada na primeira análise do dia da xrp é a tava vigente ainda agora com essa pernada brutal isso aqui provavelmente é uma onda um que deve se se fixar ali entre 0.64 0.65 depois vai se desdobrar numa onda 2 e numa onda 3 vai levar xrp para algo próximo de 080 podendo bater eventualmente até 090 123 depois vai formar uma onda 4 e numa onda 5 vai passar de um dólar o caso ripple versus sec acabou levando todo mundo cripto para as alturas já que é um indício do que vai acontecer com todas as investidas da sec contra bainance contra coenbase principalmente contra bainance já que a com muito menos razão do que as alegações invocadas contra ripple dona do código-fonte da xrp a sec meio que fez um copia e cola e direcionou a sua artilharia estatal contra bainance então aqui quando essa reportagem saiu a xrp tava subindo 16 por cento nesse momento ela tá subindo 27.28 por cento chegou a tá subindo mais de 35 por cento a a reportagem da conta de que o juiz responsável decidiu que o caso ripple versus sec não constitui oferta de um contrato contrato de investimento ou de ou mesmo de um valor mobiliário sob o espectro regulamentar da sec ou seja o Gary Gensler vai ter que engolir essa decisão judicial daqui a pouco eu volto com Solana quando eu reportei que dificilmente as pessoas comprariam Solana novamente abaixo de 20 dólares uma enxurrada de crítica aqui no canal dizendo que a btc ia voltar para 25 e agora a Sol explodiu para 25 agora tá 24 e 36 com certeza ela tá numa numa pernada impulsiva que vai levá-la de novo para 30 dólares daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco